Boa noite a todos que dedicaram um tempo para escutar nossa proposta de projeto, que é referente ao tema viabilidade do uso de old frame em residências unifamiliares na cidade de Ribeirão Preto. Abordamos nesta pesquisa o reconhecimento do problema de habitações sociais na cidade de Ribeirão Preto e dar como uma possível solução para este problema a introdução do conceito da tecnologia old frame e mostrar a viabilidade do projeto em comparação ao custo entre a alvenaria estrutural e old frame. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento de custos e cronograma de construção em old frame com auxílio de revisões bibliográficas que trate no emprego de tecnologia old frame no Brasil com foco em habitações de interesse social na cidade de Ribeirão Preto. Foi feito um levantamento bibliográfico a materiais teóricos de diversos autores, onde conclui que o old frame possui vantagens em relação à alvenaria convencional. Por exemplo, Molina conclui que a tecnologia já possui consolidação em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Japão. Já Tyler e Allen citam que 90% dos novos empreendimentos nos Estados Unidos são construídos com essa tecnologia. Em relação à sustentabilidade, Santos constata que residências construídas com a tecnologia é possível diminuir 73% na emissão de dióxido de carbono para uma construção de 40 metros quadrados. Um estudo feito pela Prefeitura de Ribeirão Preto para o Plano Local de Habitação de Interesse Social 2020 aponta que a cidade possui um déficit habitacional de 30 mil imóveis. Boa noite, meu nome é Lucas. Continuando que a Nicole estava falando sobre metodologia, foi desenvolvido um projeto em wood frame, em alvenaria convencional, de uma residência unifamiliar com 37 metros quadrados, por meio do software Habit. Com o auxílio da SINAP, foram levantados os custos para os dois projetos. Foi verificado uma economia no valor total de 6,4% no custo total do empreendimento, quando utilizado a tecnologia wood frame. A maior economia encontrada foi em relação ao uso de formas para as vigas baldrame, vigas estruturais e os pilares. Para o projeto em alvenaria, com uma área total de 37 metros quadrados, dois quartos, uma sala e um banheiro, as fundações foram feitas em vigas baldrame, com brocas, os pilares de 15 por 15 e cobertura em telha romana, como pode ver na imagem renderizada. Os detalhes do projeto em wood frame, em comparação, foi feito em fundação de radier, a cobertura em telha romana, e a vedação em chapas OSB. O custo da obra em alvenaria, como nós podemos ver pela tabela, de concreto, armadura, formas, andames, alvenaria de vedação, fundação, armação, os pilares e os aços, nós tivemos um custo total de concreto de 12.181, das formas de 12.184,80 e o custo total de aço de 4.411,30. Já o custo para uma construção em wood frame, a gente tem a fundação em radier, as vedações OSB, os pisos e painéis estruturais, a cobertura pé fabricada, com um total de 55.316,95. E ao invés de usar o concreto de dado, utilizam-se os painéis compostos por diferentes seções de madeira pré-tratada, com um valor de 35.513 centavos. Nós concluímos, então, que os custos obtidos são próximos daqueles encontrados pelos autores, o que reforça a conclusão da economia geral nos custos da casa construída com wood frame. Entretanto, não é possível afirmar de forma assertiva que há diferenças nos valores finais pela dificuldade em encontrar catálogos dos materiais que compõem a tecnologia wood frame. Como complemento de estudo, é sugerida uma análise mais profunda dos desperdícios. Conclui-se, então, que a viabilidade da tecnologia wood frame no país e na cidade de Ribeirão Preto depende da popularização dessa tecnologia construtiva, uma vez que existe grande disponibilidade da matéria-prima em nosso território. Obrigado aos professores da banca e aos ouvintes da apresentação. Boa noite. Obrigada aos professores da banca e aos ouvintes da apresentação. Boa noite. Boa noite.